Saudade de andar na minha cidade, nas ruas, nas praças, saudade de encontrar as pessoas. Toda cidade tem uma alma, e a alma de Porto Alegre é a democracia. Essa cidade abraçou a legalidade. Essa cidade abraçou a anistia, a luta pelas diretas, Tancredo Neves, a luta por constituinte com liberdades e direitos. Essa cidade abraçou Brizola e depois Lula contra Collor. A democracia participativa só poderia florescer na nossa cidade, a Porto Alegre, capital mundial da democracia, cidade do Fórum Social Mundial. É, ainda não podemos nos dar as mãos. Estamos o máximo que pudemos nas nossas casas, mas mesmo assim, estamos juntas e ninguém vai nos calar. De novo juntas contra o autoritarismo, a violência, contra o desrespeito, o machismo, contra o racismo, a LGBTfobia, contra aquele que todos os dias ameaça a democracia. Em momentos como esses, Porto Alegre sempre se uniu e sempre teve lado, o da democracia. Saudade de andar em tuas ruas, Porto Alegre. Mas logo, logo, estaremos juntas. Legenda Adriana Zanotto